Caros seguidores e ouvintes do programa, inclusive, o programa inclusive está entrando num novo momento, numa nova fase, em 2023 algumas novidades e hoje nós vamos trazer a participação da Juliana Viana Barbosa, ela já esteve aqui conosco, apresentando várias programações e ações e práticas do Sesc São Paulo. Juliana, se reapresente para nós, estamos numa nova edição, você é historiadora? Sim, eu sou historiadora, pedagoga e também estudei artes visuais e eu tenho o prazer de estar na equipe da Gerência de Estudos e Programas Sociais do Sesc São Paulo, trabalhando no programa de trabalho com pessoas idosas. Aproveito então para me reapresentar, uma ótima tarde a todos e todas que nos veem e que nos escutam, que acompanham as ações da Rádio Mega Brasil e Rosa, mais uma vez, é um privilégio enorme estar conversando com você e com vocês, é muito legal estar aqui, gente. Sim, Juliana, na verdade a gente tem uma data que vai ser dia 1º de outubro, né, a gente está agora entrando na primavera, né, as pessoas parecem que ficam mais animadas, né, com o sol, com a temperatura um pouco mais amena, né. Eu sou um exemplo. O 1º de outubro é o Dia Internacional da Pessoa Idosa e o Sesc São Paulo, ele tem uma série de atividades, né, dedicadas a essa data. Conta um pouquinho pra gente quais são as novidades alinhadas a essa data e também, olha só, o Sesc participa da Longevidade ESP Fórum 2022. Exato. Conta um pouquinho pra gente primeiro sobre essa data, o que que significa no contexto do Sesc São Paulo, do seu trabalho aí no Sesc. Claro, vamos lá. Rosa e pessoal, o dia 1º de outubro, ele foi, é um marco da ONU, do ano de 1991, pra refletir sobre envelhecimento, sobre longevidade e os avanços, as políticas públicas, aquilo que precisa ser feito enquanto sociedade global, sobre os aspectos do envelhecimento e da longevidade. E o Sesc São Paulo, pensando em uma forma de reverberar essa discussão dentro da instituição, fora da instituição, criou a Mostra Sentidos, a Longevidade na Arte, que representa um grande festival de artes cênicas das linguagens do teatro e da dança, que buscam refletir em suas narrativas, na sua dramaturgia, no elenco, na direção, no público e nos aspectos que são abordados nesse corpo, que está ali sendo discutido nessas obras, ou até mesmo enquanto protagonista, enquanto artista. A Mostra Sentidos, através do teatro e da dança, ela busca trazer para a cena as questões do processo de envelhecimento, do que é envelhecer na sociedade. E com isso, gerar reflexões no grande público. A Mostra Sentidos, ela é para todo mundo, então você que está nos vendo, nos ouvindo, nos acompanhando, procure a Mostra Sentidos nas unidades, porque tudo que você vai ver ali diz respeito a você também, porque todos nós estamos envelhecendo. E a Mostra Sentidos busca, entre outras coisas, também trazer essa reflexão que envelhecer é uma questão social e de todos que estão vivos. Muito bem, essa Mostra Sentidos, a Longevidade na Arte, ela vai acontecer presencialmente, todos nós podemos comparecer, do dia 1º a 9 de outubro, em 19 unidades do Estado de São Paulo. Então, além da capital, quais cidades, algumas assim, só para você, para a gente relacionar aqui para os nossos ouvintes e seguidores, tem SESC no interior de São Paulo, ou onde, por exemplo, qual cidade? Sim, nós temos SESC, Birigui, Campinas, SESC Santos, SESC Presidente Prudente, São cerca de 19 unidades que reverberarão a Mostra Sentidos. No site, na página do SESC SP, eu vou aqui dar a informação certinha para vocês, sescsp.org.br barra Mostra Sentidos, vocês conseguem ter acesso a toda a programação e a todos os horários das atividades. Gente, eu vou citar aqui rapidamente, dentro dessa programação, na parte teatral, né? Tem uma peça aqui, uma apresentação, Cantos de Xícaras. Eu achei tão interessante. Olha só, gente, esqueci de uma prateleira empoirada e à beira de entrar na partilha de bens de uma família de São Paulo, uma xícara centenária resolve compartilhar com o público suas reflexões e resgatar as memórias do seu tempo de existência. Deve ser bárbaro, né? Porque vamos nos colocar no lugar da xícara, né? A personagem deixa de ser a xícara e a cada um de nós. Pessoas que, como você já disse, Juliana, todos nós estamos envelhecendo, né? Cada qual aí numa fase, enfim. Isso que as pessoas não param para pensar, que a partir do momento que a gente nasce, já estamos envelhecendo, né? Teve até um filme que a gente ou com o Brad Pitt fazer o... Eu não lembro agora o título desse filme, mas fez muito sucesso. Fez o contrário, né? Ele era mais velho e foi ficando mais jovem, o que é uma utopia, claro, mas... Enfim, vale, gente, acompanhar os sentidos, porque olha só, não somente Cantos de Xícaras, mas a programação tá bárbara, tá lá um homem velho também, e lá fora o silêncio é uma outra peça, enfim. Exatamente. Vamos lá. Vamos falar também sobre a participação do Sesc São Paulo na Longevidade Expo Fórum 2022. O que que nos reserva? O que que vocês estão... Vamos mostrar pra gente, pro público que vai estar na feira. Certo. O Sesc participa da Longevidade Expo desde 2019, e a Longevidade Expo é uma grande feira que reúne instituições, empresas, academia, uma série de organizações que estão pensando no contemporâneo a questão do envelhecimento. Então, o Sesc entra como um parceiro, como mais um membro dentre essas instituições que também pensativamente a questão do envelhecimento nesse momento presente, levando pra Longevidade Expo o trabalho do Sesc, o entendimento que o Sesc tem sobre longevidade. Então, nós teremos, nós estaremos na Longevidade Expo de 29 a 1º de outubro, com uma série de programações, fórum, intervenções, um stand com trabalhos impressos do Sesc São Paulo, muito na área do envelhecimento, da revista Mais 60, estudos sobre envelhecimento e longevidade. No dia 1º de outubro, nós teremos uma programação muito voltada para mostras, sentidos, com algumas apresentações que estarão nas unidades do Sesc também na Longevidade Expo. E o que o Sesc quer é levar essa representatividade para essas instituições que estão pensando em envelhecimento, colocando os nossos valores institucionais, que é pensar o envelhecimento como protagonismo, como potência, com qualidade de vida, e pensar no envelhecimento com as pessoas idosas. O nosso intuito não é estudar, debater o envelhecimento para as pessoas idosas, nós chamamos o público para estar conosco nas discussões, nas narrativas e também nas apresentações artísticas. Eu acredito, Rosa, e o pessoal que nos escuta, que é muito importante a participação do Sesc na Longevidade Expo, porque a gente reforça o nosso entendimento sobre a longevidade com o lugar de fala e o protagonismo das pessoas idosas, sempre trazendo a questão do envelhecimento enquanto potência. E você também mencionou a questão da sociedade envelhecer, de que todos nós estamos envelhecendo. Eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem, e a Mostra Sentidos também busca trazer isso, assim como o nosso trabalho na Longevidade Expo, que uma sociedade que pensa em envelhecimento, ela é mais justa para todas as pessoas que a compõem. Quando a gente pensa em envelhecimento, a gente também está pensando em políticas públicas que atingem todas as pessoas. As melhorias, elas são absolutamente transversais. Elas não são apenas para o público de pessoas idosas, e a partir do momento em que nós, as pessoas vão atingindo essa faixa etária, nós já temos um país mais democrático e mais preparado para que as pessoas consigam ter a oportunidade de vivenciar essa fase da vida da melhor forma possível. Há estudos, estatísticas, que em 2050, essa pirâmide etária brasileira, ela vai ter essa reversão. Nós teremos a maioria da população brasileira sendo uma população idosa. E o que nós estamos fazendo quanto políticas públicas, enquanto sensibilização, para que, de fato, a gente pense no envelhecimento como potência e como qualidade de vida? Esse trabalho precisa ser feito o quanto antes. Tem muita coisa sendo feita, mas a gente, enquanto sociedade, precisa olhar melhor para isso. Sim, evoluímos nessa questão, mas há muito trabalho para ser feito. Políticas públicas exemplificando um foco na saúde, até mesmo na educação, na formação, na interação, no mercado de trabalho, enfim. Tem muita coisa para ser feita. Por incrível que pareça, eu sempre valorizo os jovens, porque deles chegam novidades, né? Eles vivem em evolução. A valorizo e é muito importante que eles estejam conosco. Mas o que acontece? Ainda existem muitas empresas, muitos RHs que não despertaram para essa questão. Não estão notando que é urgente pensar na longevidade, porque ela está aí. Em 2050, parece distante, mas está aí. A pirâmide está invertendo. Mas, em contrapartida, a gente tem boas práticas, bons exemplos de empreendedores e empresários que já notaram e estão adotando algumas medidas, compondo equipes intergeracionais. Isso é bacana. Eu fiquei observando, mas, assim, claro, dentro de 100%, a gente está falando de 10%. Então, tem muito trabalho. E o SESC, eu vou reforçar a importância do trabalho do SESC. O SESC tem a revista Mais 60, né? Veja só. Já visionando lá há muito tempo, antes de toda essa movimentação. E tem todas essas ações, essa programação lúdica, né? Eu vou chamar lúdica, mas artística também, voltada para as pessoas 50 a mais. Então, assim, tem muito valor. E, assim, para complementar o que a Juliana falou, vão ter três espaços na longevidade ESPOPOL em 2022. Arena SESC, Espaço Cultural e o Stand. E as programações ali, como ela já reforçou, vão falar de cultura popular e a representatividade das pessoas idosas. Isso é bacana, né? E eu vi aqui até que tem uma apoteose, né? Com o casal, mestre Sala Gabi e a porta-bandeira Vivi. Sim, considerados o casal de mestre Sala e porta-bandeira do século. É mesmo? Sim, o casal de pessoas idosas. Considerados, assim, nessa trajetória, foram homenageados pela, enfim, pela Confederação das Escolas de Samba de São Paulo. Foram eleitos como o casal do século. Sim. E eles estarão fazendo essa grande festa de encerramento da Longevidade Expo no dia 1º de de outubro, porque, como você falou muito bem, Rosa, o que o SESC São Paulo escolheu para levar de tema para a Longevidade Expo? A questão da cultura popular. Porque, junto com ela, entre outras coisas, a gente também olha para a diversidade, para a ancestralidade, para o empoderamento das culturas populares, para os diferentes lugares de fala, com o objetivo de valorizar, de enaltecer essa cultura que é absolutamente nossa. Então, nós teremos a mostra, a nossa participação na Longevidade Expo muito pautada por esse tema e, no dia 1º, nós teremos esse grande encerramento, essa festa, esse samba aí, porque a gente está precisando, né, Rosa? Como você mencionou, a primavera está chegando, nós estamos, de alguma forma, retomando esse contexto de isolamento social, precisamos de um pouco mais de comemoração, sim. É, o brasileiro, a gente, só reforçando a longevidade Expo Fórum em 2022 e os sentidos vão acontecer na cidade de São Paulo, mas isso não quer dizer que outros brasileiros não possam ver. Gente, se vocês tiverem a oportunidade, venham para a feira e venham também aqui no Sesc de São Paulo, porque, realmente, mas caso vocês estejam em Campinas, Santos, Presidente Prudente, claro, fiquem por aí, né, para aproveitar os sentidos. Mas, a amostra, a feira tem três dias, né, 29, 30 e 1º de outubro. Exatamente. Vamos repetir aqui, mais informações sobre as sentidos, é no www.sesc.seg.org.br. Barra amostra sentidos. Perfeito, Rosa. A longevidade Expo Fórum em 2022 vai ser no Centro de Convenções Rebouças, na Avenida Rebouças, 600 Pinheiros, das 10 às 20 horas, dia 29, 30 e 1º de setembro, Centro de Convenções Rebouças. É muito fácil de chegar, tem metrô, né, tem metrô lá perto, é, do lado do Hospital das Clínicas, é uma região, assim, que não tem como errar, né, eu já estive em algumas vezes, eu vou fazer o possível para ir em um desses três dias na feira. Por favor, Rosa, será um prazer. Eu quero até título de pesquisa e quero ver se, vamos ver se eu vou no dia 1º, eu não sei, preciso ver aqui como é que está a minha agenda. Juliana, eu quero te agradecer mais uma vez. Ô, Rosa, eu que agradeço, é tão bom participar. E se você quiser deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes e seguidores, você tem aí agora um canal aberto. Ah, muito bom. Bom, em primeiro lugar, é mais uma vez agradecer a Rosa, a Rádio e a TV Mega Brasil pela oportunidade de termos mais um canal para divulgar as ações do SESC, os valores institucionais de uma sociedade mais voltada para a questão social, para a questão sócio-educativa, entre elas o aspecto do envelhecimento e da longevidade. Para quem nos escuta, o seu melhor momento é sempre agora, independente da idade que você tenha, não há estereótipos e preconceitos relacionados à idade. E se há, na verdade é justamente o que a gente precisa desconstruir, e é isso que nós estamos aqui tentando fazer. Acompanhe as atividades da Mostra Sentidos, muitas delas são gratuitas. Acompanhe no Mostra Sentidos, no sescsp.org.br barra Mostra Sentidos. Nós teremos oficinas de dança, espetáculos de teatro e dança, oficinas, bate-papos. Se vocês também quiserem saber mais sobre a Longevidade Expo, também aqui separei para vocês, longevidade.com.br, e lá vocês terão toda a programação de 29 a 1º de outubro, e aguardamos vocês, e mais uma vez, Rosa, será muito bem-vinda, e obrigada pessoal, ótimo dia para todo mundo. Muito bem, essa foi mais uma edição do programa, inclusive, e, pessoal, Mostra Sentidos, Sesc São Paulo, 19 unidades, e Longevidade Expo Forum 2022. Até a próxima edição, obrigada. Obrigada, gente. Legenda Adriana Zanotto